Olá para todo mundo que está ligado em mais um radar que está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. No programa de hoje teremos nosso quadro discoteca sentimental com o Mumu da Vera Louca, trazendo um disco que marcou a sua vida. Preparamos também uma agenda com os principais eventos que acontecem para esse início de semana que está só começando e fazendo a nossa trilha sonora musical ao vivo do programa de hoje. Estamos recebendo a banda Oficina Beatnik. Bora de som! Se os meus pés tocam o chão Sinto a razão me alienar Se tanto faz o que eu disser Faz minha mente se desligar Se já vem pronto Pra que inventar Isso só vai Te confundir Dizem que o novo Não vai vender Prefiro até Só repetir E aí Tchau 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 marcou a vida do músico Mumu da Vera Louca. Roda aí. Escolhi esse disco aqui, o LED 4, né? Fiquei bastante em dúvida qual o disco que eu ia escolher e... Vou deixar ele aqui pra galera ver. E eu escolhi ele porque ele é um disco de 1970 que até hoje todo mundo só fala dele e, por exemplo, assim, os timbres de bateria. Até hoje todo mundo quer tirar esse timbre de bateria desse disco, inclusive eu e as bandas que eu toco. A gente faz de tudo pra descobrir como eles fizeram. E também porque, quando eu comecei a tocar, eu acho que eu tinha, sei lá, devia ter 17 anos de tocar com banda mesmo. A gente tocava um repertório com obre e eu tinha uns amigos que a gente ensaiava na casa dele. E a gente ia num fuca que ele tinha lá, sempre pra cima e pra baixo. E ele era um cara que viveu, assim, a década de 70, assim. E ele passava pra gente, assim, que o som era incrível. E era incrível naquele fuca dele, inclusive, sabe? Pá, a gente ia... Depois a gente ia meio que escutar outros sons lá naquele fuca pra ver se realmente tava tipo LED. E nunca tava, né? Mas a gente tá em busca até hoje. É um disco muito especial esse disco, sabe? Ele é... Desde aquela época até depois que a gente veio morar em Porto Alegre. Nessa época eu morava em Santa Maria, né? E depois que a gente veio morar aqui, a gente... Toda banda, né? A Vera Louca, que é a banda que eu toco. Toda banda passou, assim, essa cadeira, assim, do Led Zeppelin, sabe? Tipo, escutar todos os discos no LED. Hoje em dia eu também tenho outra banda que é o Negro. A gente... A gente escuta bastante o Led Zeppelin e tenta chegar nesse som também. Então, fazendo esse cálculo, assim, é um disco que, de certa forma, mudou a minha vida, sabe? Eu fiquei em dúvida entre outros, né? Porque são clássicos, né? Às vezes tem muito disco, né? Eu gosto de várias faixas dele. Gosto da capa também, né? Essa capa aqui é uma capa que eles fizeram o disco 3 do Led lá no País de Gales. Um disco sem muita... Sem muita eletricidade, assim. Eles estavam numa casa, assim, gravando as músicas mais acústicas. E eles pegaram essa capa nessa casa, assim, a capa tava na casa que eles foram parar lá. E tem várias lendas em cima dessa capa, né? E as músicas também, né? Tem várias... Tem músicas que não entraram no disco. Eles tiveram que regravar o disco, algumas coisas. Que o Jimmy Page era o líder da banda. Achava que não... Tinha faixas que não montavam 100%. Eles regravaram, acabaram não entrando. Tem Straight to Heaven, que é o clássico, né? Que é uma música que mais estourou. Mas também tem When the Leaf Breaks, Que é uma faixa que tem um som de batera incrível. Inclusive o Beast Boyz remixou ela depois. Mas eu gosto bastante da faixa que é Forest Fix. Que é a faixa que o John Borra toca com quatro baquetas, né? Duas baquetas em cada mão. Fazendo uma percussão, assim. Tipo, não só o que ele tá tocando, a percussão, assim, na mão dele. E depois que eu me liguei nisso aí, escutando pro fone, de ouvido, assim, escutando bem. É uma das faixas que eu mais gosto. E depois que eu me liguei nisso aí, escutando bem. Maybe two different wars are colliding Between you and I Maybe two many cars in my room We don't have to have all the answers To which it goes out of ours And we don't have to face this time We don't have a reason We don't have a reason Hold on to what you believed For tonight, but oh You ask me not to believe That you should Hold on to what you believed For tonight, but oh You ask me not to believe That you should Maybe two different wars are colliding Between you and I Maybe two many colors in my room We don't have to have all the answers Till which it goes out of ours And we don't have to face this time We don't have a reason 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 For tonight, but oh You ask me not to believe O que você me mostrou E eu estou por seu lado Eu estou deixando você hoje Nós não temos a razão Nós não temos a razão Nós não temos a razão Hold on to what you believe For tonight But don't you Ask me not to believe That you should Hold on to what you believe For tonight But don't you Ask me not to believe That you should So Hold on to what you believe For tonight But don't you Ask me not to believe That you should So Hold on to what you believe For tonight But don't you Ask me not to believe That you should That you should So 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 Já estamos de volta com o Radar ao vivo aqui pela TVE E agora a gente vai conferir aquela agenda de eventos que a gente sempre prepara aqui no início da semana pra Twitch agendando já. Roda aí! So 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 Música Música Tá aí, essa foi a agenda que a gente preparou até quinta-feira, depois quinta-feira, a gente vem com o fim de semana pra galera poder conferir, e hoje estamos recebendo a galera que é lá de Pelotas, mas vocês estão residindo aqui em Porto Alegre, estão lá em Pelotas Oficina Bitnick que está fazendo a nossa trilha de hoje, tudo bom? Boa noite, tudo bem? E aí, cara? Então, cara, a gente, na verdade está residindo em Pelotas ainda de passada por Porto aí, voltando na nossa primeira turnê Passaram por Santa Catarina e Paraná? Santa e Paraná, isso aí. Agosto e setembro, né? Quantos shows rolaram lá, Dudu? Então, foram quase 20 dias de viagem 11 ou 12 shows, mais ou menos isso aí saindo de Pelotas, subindo o litoral catarinense, interior fazendo a volta do Paraná e terminando em Floripa Legal, cara. O som de vocês o primeiro som foi bem pesado uma coisa puxando bem pro Stoner, bem pesado mesmo, os timbrão de guitar de baixo bateram, o cara trouxe até bateram a Bumbo 24 aqui pra dar aquele peso mas tem também uma pegada meio folk rock, slow blues essa pegada de vocês dá essa quebrada no show mesmo, cara? Essa é a ideia? É, então, a nossa a nossa ideia justamente é isso, é tentar misturar a gente vem de escolas diferentes, vou dizer assim os guris curtem um lance mais blues, mais mais rock and roll clássico, eu já curto um lance de repente mais sujo, então a gente tenta misturar tudo isso aí numa coisa só e acaba saindo isso aí mesmo E as composições, a Roll On que cantaste em inglês agora música tua? Sim Música tua, as outras da banda inteira Então, essa é uma música que eu tinha engavetada há um tempo já e quando a gente montou, porque a banda é muito recente a gente tem quatro meses de banda, então a gente resolveu resgatar algumas composições que cada um tinha engavetado a primeira música era um riff do Yuri, que a gente desenvolveu juntos a letra e tudo mais, agora a próxima música que a gente vai tocar também é uma composição que surgiu através de uma música instrumental dele que a gente foi modificando e a gente vai fazendo a letra junto e é isso aí, montamos arranjos E no show vocês fazem algumas releituras também de clássicos, né? Pra dar aquela enchida no repertório, o pessoal se sentir mais à vontade também e eu acho que também é legal pra mostrar um pouco das referências trazer um pouco das referências de vocês, né? Que tá presente no som, dá pra perceber assim Mas legal, galera, como é que a gente tá de tempo aí, produção? Podemos? Tá, vamos fazer o seguinte Vamos colocar a página dos meninos aí no ar pra quem quiser saber a agenda de vocês Vocês tão gravando alguma coisa? Tão no estúdio? Tão pretendendo entrar? Então, a gente... Tão terminando as músicas? A gente fez esse intensivo agora dessa viagem Agora voltando pra Pelotas, a gente chega hoje de noite em Pelotas pra matar a saudade do pessoal Em novembro a gente fazia a nossa próxima turnê também o mesmo itinerário, Santa Catarina e Paraná Então a ideia é até novembro a gente tá com o material gravado já Não sei se vai ser um EP, se vai ser um disco, o que vai ser Mas até lá alguma coisa vai ter sim, vai sair do forno Legal, galera, essa é a Oficina Beatnik Eles vão encerrar o programa de hoje Amanhã a gente vai estar recebendo o músico Raz Mateus junto com a banda do Groove Muito reggae na tarde de terça-feira Eu vou ficando por aqui Na sequência veio o Consumidor em Pauta E vocês ficam agora com Oficina Beatnik Bora de som, galera Obrigado pela presença Obrigado por aqui Obrigado por aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E tem aqueles que torcem Pra que seja o sinal De um certo futuro Ou o seu Deus afinal Mas é que eu não me abalo Eu sempre fiz o que quis Sou um terremoto Embaixo do camarim Sou um terremoto Embaixo do camarim E aí E aí E aí E aí E aí E aí E tem aqueles que torcem Pra que seja o sinal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sou um terremoto Embaixo do teu nariz E aí 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 E aí